Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay de Call of Duty, aqui quem fala lupa E hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma 100 mais da Nukeetal do Black Ops 1 E se eu não me engano, essa é o meu 100 mais com mais kills Eu não lembro de ter trazido no canal alguma outra partida com 100 mais da Nukeetal Que seja maior que essa, se eu não me engano foram 133 kills que eu fiz nessa partida Eu também acabei nem olhando no canal se tinha mais alguma ou não Se vocês souberem que tem mais no meu canal Pra vocês terem uma ideia como é que eu tô por dentro do meu próprio canal, né Mas se vocês souberem aí, vocês deixam num comentário Mas galera, não é sobre o gameplay que eu vou falar Não é sobre a gameplay, é sobre tudo que aconteceu e o que tá acontecendo no canal do Tio Lupa Há muito tempo parado, tá mais parado do que eu de boneca E eu tô querendo voltar com o canal Eu quero voltar muito, muito com o canal Eu tenho tido... Tive algumas partidas boas que eu acabei gravando pra poder postar pra vocês Só que eu acabei trocando meu computador e aí fiquei... Perdi praticamente todas as minhas gameplays Eu só não perdi essa porque ela tava salva lá no share do... no share, ó No theater do... do... do Playstation 3 As motos tão passando aqui, mas não tem jeito, cara Eu já tentei gravar uma... dessa aqui, acho que é a quinquagésima nona tentativa pra gravar o vídeo E essas motos tão me trolando e vai ter um sonzinho de fundo pra vocês aí Como sempre, né? Vocês sabem que toda vez que eu tô gravando o vídeo aqui Sempre tem um sonzinho de fundo diferente É uma moto, é um funk, é... gritaria na rua É... tiroteio na vida real e entre outros afins Mas então, galera, voltando ao foco do vídeo Eu quero voltar sim com o canal Eu tenho... eu tenho... eu acabei trocando meu PC E depois eu vou falar um pouquinho sobre o PC Eu acabo confundindo o que eu tô falando aqui, né? Mas vocês tão entendendo bem do que eu tô dizendo Então... é... eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o meu novo PC E aí a gente... vocês vão gostar bastante É... eu quero voltar de novo com o canal Quero sim reviver meu canal É uma coisa que eu gosto de fazer Eu sempre curti muito fazer esse canal Vocês sabem que... eu nunca ganhei... quer dizer... Eu não vou dizer que eu nunca ganhei nada com o canal Porque eu ganhei uns trocadinhos Mas é pouca coisa que, cara, não dá nem pra... Gastar na pinga no final de semana no boteco Mas é uma coisa que me diverte muito fazer Eu adoro o meu canal Adoro gravar vídeos Além... apesar de eu já estar um pouco enferrujado, né? Que eu... nessa... é... desenvoltura de falar sobre gameplay Eu já estou um pouquinho mais enferrujado Mas a gente se torna... acaba tornando isso mais natural possível Conforme vai passando o tempo Mas a gente vai... eu vou trazer sim... Vou voltar com o canal sim pra vocês É... vamos voltar com tudo Com games plays... games plays? Primeiro eu preciso voltar a falar português direito Pra depois começar a gravar os vídeos pra vocês Mas enfim... quero voltar com as gameplays Quero voltar com o Black Ops 1, 2, 3, 4, 5, 10 Os que estiverem vindo por aí Vai vir um novo Battlefield que eu estou luto pra jogar Aliás, eu estou jogando muito Battlefield no PC É... dei um abandonado um pouquinho no code nos consoles E caí pro PC Ainda mais agora com um PC novo na mão E a gente vai ainda falar desse meu PC novo Enfim... é... vai vir novos jogos que eu vou querer trazer pra vocês Por isso que eu estou investindo no meu computador É... eu quero arrumar o meu setup aqui pra poder mostrar pra vocês Que tá bem legal Na minha opinião, assim, é um setup meio... simples Comparado com os outros youtubers que tem por aí É... comparar ele com o Edu ou com qualquer outro Fica um pouquinho difícil Mas... eu acho que não é um setup tão comum, assim, de se ver Mas eu vou mostrar pra vocês meu setup logo mais Assim que eu conseguir consertar tudo aqui É... espero que vocês curtam esse meu setupzinho simples Eu... eu... eu costumo brincar que é setup de pobre metido Mas, enfim... é... eu vou trazer pra vocês Darem uma olhada de como é que tá minha... minha... meu refúgio, né Isso aqui é o meu... meu... meu centro de... 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 contemplação harmônica da alma Ave Maria! Mas é mais ou menos isso Mas o que acontece pro canal tá tão parado, galera? Vocês sabem que eu tenho trabalhado que nem um louco Depois que eu... é... fui pra firma com meu pai E minha esposa também foi pra lá Eu tenho trabalhado que nem um louco Mas um retardado mental E... não tem jeito, cara Quando a gente assume um negócio A gente tem que se desdobrar mais do que qualquer outra coisa Pra poder mantê-lo em pé Ainda mais nessa crise que tá tendo no Brasil aí O negócio tá feio pra caramba Mas a gente tem que trabalhar o dobro Então eu tenho chegado em casa muito cansado Nem pra jogar videogame, às vezes eu tenho vontade Pra vocês terem uma ideia É uma coisa que eu sou viciado no videogame Mas eu chego tão cansado em casa É... que eu só penso no meu sofá Pra deitar ali e tirar um ronco de umas duas, três horas E ficar acordado a noite inteira Porque eu não consigo dormir depois Mas... é... Eu chego tão cansado, cara Que eu não tenho ânimo pra gravar Não tenho ânimo pra jogar Não tenho ânimo pra mais nada E problemas, e problemas, e problemas Que a empresa sempre vai ter E isso é normal Então, assim Eu tô tentando voltar ao normal Eu tô tentando manter um pouco de... De descansaço Pra poder chegar aqui à noite E gravar alguma coisa pra vocês Olha o funk passando Hoje tem funk Hoje vai ter moto Hoje vai ter várias coisas aqui de fundo no canal No vídeo E... Então, assim... A gente vai... Eu vou estar preparando alguma coisa pra vocês Eu quero ver se eu começo Voltar com tudo agora Nas férias Que agora vai ter um pouco mais de descanso Minhas filhas não tem mais que estudar pra prova Não tem mais lição de casa pra ficar fazendo Então... Eu posso chegar em casa com um pouco mais de tranquilidade E jogar um pouquinho mais E gravar um pouquinho mais E além de tudo Vocês sabem que a maioria do meu... Sempre que eu vou gravar um vídeo Eu tenho que gravar de madrugada Porque de dia aqui não tem como Tem família rodando por aqui As crianças Eu não posso simplesmente falar pra elas Calarem a boca Pra eu poder Gravar meus vídeos Então eu tenho que esperar a madrugada Chegar pra poder fazer isso daí E... E é isso que se torna tão cansativo Porque se eu vou esperando Galerinha dormir Criancinha dormir Meus pais dormir Minha esposa dormir Me deixarem livre aqui na sala Pra eu poder sentar Com calma Falar E a gente conversar E eu... Sei lá Expor tudo que eu quero falar pra vocês Mas isso eu só consigo fazer de madrugada E... Por isso que às vezes cansa um pouco a... A... O corpo da gente já tá cansado Já tá estressado Já tá mal-humorado Então... Tudo isso atrapalha muito Muito, muito mesmo Mas... Algumas coisas vão mudar pro canal Algumas coisas eu vou trazer novos aqui Jogos novos Eu curto jogar Eu curto trazer na verdade pra vocês Aquilo que eu gosto muito de jogar Code Não preciso nem falar que a minha paixão é Call of Duty Isso aí eu não preciso nem falar pra vocês Mas tem Resident Evil Tem o próprio God of War Que eu tentei fazer os vídeos Acabei eu mesmo parando no meio do caminho Não sei porquê Tá vendo legal Mas eu acabei parando Tentei jogar um pouquinho de Far Cry 4 4 no canal e eu acabei não colocando Então assim Eu quero pegar uma gameplay Quero pegar um jogo E desentrouxar todinho ele aqui no canal com vocês Desentrouxar é uma palavra que eu acabei de inventar Não sei se isso existe no dicionário Mas não sei nem se o significado dela é isso mesmo Mas eu quero fazer Desenvolver o jogo todinho com vocês aqui no canal E vamos ver o que vai lançar Eu sei que tem bons jogos pra lançar mais pra frente aí Vai chegar vários jogos bem bacanas E eu quero pegar alguns deles e trazer pra vocês aqui O que é certo É óbvio que o novo Code vai vir E o Battlefield 1 vai vir Então Isso daí pode ter certeza que vai chover aqui dentro no canal Mas enfim Mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês O Tio Lupa vai voltar com o canal Só não sei se eu já volto do nada agora Ou se eu vou esperar um pouquinho mais Pra poder terminar meu upgrade no computador E acertar todo o meu setup aqui Pra começar já o negócio direito Falar um pouquinho do PC Vamos falar um pouquinho do meu computador novo Eu vou fazer o vídeo mostrando ele pra vocês Vocês vão ver que vai ficar um computador bem bacana Não vai ser nada assim Apertou um botão nele e disparou um míssil na NASA Mas também não vai ser nada de PC da Xuxa Tô montando um PCzinho Não sei se vocês lembram Que eu fiz um vídeo até falando do meu PC novo Unboxing do meu PC novo Eu tinha ele até a semana passada Hoje é madrugada de domingo 3 de sete de 2016 Isso vai ficar gravado E eu troquei ele essa semana No finalzinho do mês de junho Estamos em julho Isso No finalzinho do mês de junho Eu acabei trocando o meu PC E pegando um novo PC Na verdade O que eu fiz foi Tirar minha placa de vídeo E meu HD Só Que eu deixei no PC E acabei pegando Um gabinete novo Peguei um Core 5 Da nova geração 6300 Peguei uma placa mãe muito boa Então assim Eu tô melhorando o meu computador Pra poder rodar meus jogos Decentemente Agora eu tô esperando a minha GTX chegar Que eu acabei comprando Uma GTX 960 E eu vou esperar Vamos ver Assim que ela chegar Eu vou montar o PC Que eu preciso dela No PC Pra poder mostrar pra vocês O que que eu tô montando aqui O que que eu tô aprontando Pra gente poder fazer Os novos As novas gameplays As novas Novos mapas Novos mapas Por que que eu falei novos mapas Se eu tô falando de gameplay Não tô falando de De jogo Eu tô falando de gameplay Mas enfim Pra poder trazer novos jogos Pra vocês Pra trazer novas Aventuras Aqui no canal E eu quero Me basear um pouquinho mais No PC Por isso que a gente tá Dando up nele aqui agora E vocês vão curtir muito O que mais que a gente pode conversar Agora aqui Ah, sobre os videogames Eu tô com todos eles aqui Então eu quero ver Se eu consigo pegar um jogo Pra cada modelo de videogame Pra gente poder jogar Até nos consoles Da geração antiga Que também não deixa Nada a desejar Comparado com os novos Obviamente que os novos São melhores Mas o Playstation 3 E o 360 Ainda são Ótimos consoles Que tem bastante jogos Bem bacanas E é mais ou menos Isso que eu queria falar Pra vocês galera Mais um Sem Mais Aí na Noquetal Pra vocês assistirem Curtirem mais uma Matança do Tio Lupa Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje E vamos ver Como é que vai ficar Daqui pra frente O canal do Tio Lupa Muito obrigado a todos Um grande abraço Um beijo do Tio Lupa A gente se vê Nos próximos vídeos Valeu Fui